Essa é massa Esse é o nosso jeito divertido de viver Esse é o nosso jeito diferente de fazer, de fazer, fazer amor De viver, viver a vida como ela é Te cheira pegar no colo, te dar garfo, né? No swing dessa banda, mostra como é que é Te fazer, fazer amor De viver, viver a vida como ela é Te cheira pegar no colo, te dar garfo, né? No swing, Lucas Brito, mostra como é que é Se joga, galera Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito divertido de viver Esse é o nosso jeito diferente de fazer, de fazer, fazer amor Te viver, viver a vida como ela é Te cheira pegar no colo, te dar garfo, né? No swing dessa banda, mostra como é que é Te fazer, fazer amor Oh, oh, oh Te viver, viver a vida como ela é Te cheira pegar no colo, te dar garfo, né? No swing dessa banda, mostra como é que é Se joga Se joga Você vai me deixar louco É maravilha Eu vou te deixar louquinha, mamã Você vai me deixar louco Eu vou te deixar louquinha Esse é o nosso jeito divertido de viver Esse é o nosso jeito diferente de fazer, de fazer, fazer amor Oh, 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 oh Te viver, viver a vida Te cheira pegar no colo, te dar garfo, né? E no swing, Lucas Brito vai mostrar como é que é Vambora! Em nome de Ativa Produções, galera Seramみたい Hehehehe Héhehehá Obrigado.